Danúzia da Silva Boa tarde, gente. Eu venho aqui representar a ocupação da invasão da 1, do Saan. A gente mora lá há muito tempo, né? E assim, a nossa invasão parece que ela é um pouco esquecida, vamos dizer assim. O único lugar que a gente tem para morar, o povo está fechando, é o lugar que a gente tem para trabalhar e o pessoal está fechando tudo. Com esse racionamento agora de água, ficou pior ainda para a gente. A gente tem que andar uma distância muito longe para pegar umas garrafas de água. A gente, para tomar um banho, a gente está parando água da chuva, e isso é quando chove também, né? Porque quando não chove, a gente tem que fazer milagre com as garrafas de água, né? E a gente tem as carroças para trabalhar, tem um carrinho, tem uma bicicleta, eles vão lá e tomam, eles tomam as bicicletas, eles tomam os carrinhos de peito, tomam a carroça, a gente fica sem trabalhar. Porque, como se diz, a gente está ali, a gente está trabalhando, a gente mora em uma ocupação daquela porque a gente precisa. Porque se a gente não precisasse, a gente estava em um apartamento, a gente estava em uma casa, a gente não estava dentro de uma invasão daquela ali. É, crianças da gente sendo picadas por escorpião, né? Que tem muito escorpião, é muito lixo. Então, assim, é uma situação muito precária que a gente vive, né? Então, assim, vai pessoas lá e dizem, ah, eu vou ajudar vocês, né? Quando está no tempo da política lá, chega lá, eu vou ajudar vocês, eu vou dar alguma coisa para vocês. Quando passa a política, todo mundo esquece. Parece que a invasão não existe, entendeu? Então, assim, a gente está aqui representando cada um de nós aqui, porque cada um tem sua necessidade e precisa. A gente tem criança, tem pessoas doentes, tem crianças lá, entendeu? Tem muita criança, tem mulheres grávidas, né? Que precisa de ajuda também. Então, assim, eu acho que o governo deveria olhar para a gente que está lá também, porque a gente precisa, ninguém está ali porque quer, né? Então, assim, eu acho que é um direito da gente também, né? Você chega no hospital com uma criança dessa daqui, picada de escorpião daqui, você liga para o SAMU, olha, nosso filho está doente. Ah, dá um jeito aí, arruma um carro, leva para o hospital, dá um jeito, vai de carona, entendeu? Não vá uma ambulância lá, porque parece que a invasão é esquecida. É esquecida, né? Então, assim, a gente pede encarecidamente que ajude a gente também, entendeu? Que a gente também precisa, né? Então, assim, cada um aqui é necessitado da invasão, né? Todo mundo necessita de sair de lá. Lá tem muitas crianças pequenas, tem mulher grávida, tem mulher doente, tem mulher que toma remédio controlado. Então, assim, são muitas as necessidades. E com esse racionamento de água aí que teve, ficou pior ainda para a gente. Porque a gente já vive numa situação crítica lá dentro, crítica mesmo. E com essa falta de água, piorou ainda. Aí é toda hora passando a televisão, ah, vai tomar carroça. Não é para ter mais carroça, não é mais para ter carrinho de peito, não é para ter mais bicicleta. Vai trabalhar de quê? Vai trabalhar de quê? Porque não tem um emprego. Então, vai trabalhar de quê? O único meio da gente sobreviver é da reciclagem. Tirando isso da gente, a gente vai sobreviver de quê? Não vai roubar para comer, né? A gente tem que sobreviver disso aí, da reciclagem. Então, assim, é o que eu tenho a falar e eu agradeço a cada um de vocês pela oportunidade. Obrigada.